Fala aí galera! Moleque, eu vou tentar aprender a jogar no PC. Eu já fiz um vídeo quando eu comprei meu PC falando Oba, tchau PS4, não sei o que. Mas dessa vez, dessa vez é sério mano. Eu vou começar a trazer mais vídeos no PC e vocês vão acompanhando essa saga aí Enquanto eu tento aprender a jogar realmente né Porque como vocês sabem eu sou jogador de console e no PC eu sou uma merda mano Eu falo mesmo, eu sou uma merda véi Isso não significa que eu vou parar de jogar no console, certo? Não vou parar de jogar no console Mas eu quero migrar um pouco pro PC porque mano, FPS no PC é gostoso demais mano Tem nem comparação véi, sinceramente, não tem a menor comparação Vou entrar num hideout aqui pra gente fazer esse primeiro vídeo Esse primeiro vídeo vai ser o que? Vai ser eu mostrando como é que é a minha mira basicamente Entendeu? Minha mira é desse jeito no PC E aí eu vou começar a treinar, vou começar a melhorar E aí eu vou trazer outros vídeos e vocês vão notando a diferença, saca? E aí... E aí E aí E aí E aí Cara, mas então, por que que eu tô resolvendo fazer isso? Tem alguns motivos, né? Primeiro, mano, é muito bom jogar no PC, velho. É muito gostoso, é outra vida. E assim, tem muitos FPS que eles são mais fortes no PC, né? Não é o caso do COD. Mas eu tô bem interessado em jogar aquele Project A, que eu sempre esqueço o nome dessa porra, mano. Direto eu esqueço o nome desse bagulho. Mas vocês sabem qual que é, né? O FPS da Riot lá, que vai ter um... Eu não tinha começado. Eita porra, que susto, velho. Calma aí, tô gravando um vídeo aqui. Porém, eu não aí fala, velho. Mas pode ficar ali boas aí. Eu só não sei emudecer todos. Aí. Aí, agora foi. Então, o que acontece? Eu tô muito interessado em jogar esse FPS da Riot. E aí, mano, se eu não tiver bão no PC, não vai rolar não, velho. Vai ser foda, filho. Então, sei lá. Tô afim de fazer isso. Um outro motivo que pode parecer besta, mas não é, é o seguinte. Quando eu tô jogando no PS4, a placa de captura, ela não consegue capturar o áudio dos parceiros, né? Dos teammates. Por alguns motivos. Alguns motivos fizeram isso, né? Primeiro, eu tenho que fazer uma gambiarra muito louca lá, pra poder pegar o áudio do jogo. Nossa, aí é pró, hein, cara? Ai, viado. Até é doido, é, mano? Ô, é nóis, velho. Beijo. Beijo na bunda, velho. Peraí. Ô, velho, peraí. Tô só fazendo uma coisa aqui. Galarinha, eu te desmuto. Caralho. Mas, então... O que eu tava falando nesse? Ah, é. A placa de captura, ela não consegue gravar... Tipo, ela consegue. Mas... É... O que acontece? No PS4, eu jogo no controle Nakon, certo? E aí, depois de muito teste, muito quebrar a cabeça, o que que eu descobri? Nossa, minha mira é muito ruim no PC, velho. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Depois de muito teste, eu descobri que, tipo assim... O controle, quando ele tá com fio, ele dá um barulho absurdo na placa de captura, saca? E aí, não tem como eu usar... Eu pegar o áudio do Nakon. E aí, no caso, se eu fosse pegar o áudio de outro controle, que eu tenho outros controles aqui, aí eu teria que abandonar o Nakon, né? E o Nakon eu gosto dele, principalmente, porque ele tem quatro botões atrás. Que pra mim faz uma diferença monstruosa. Então, assim... Tem toda uma gambiarra lá, e basicamente eu não consigo ouvir o... Vocês não conseguem ouvir o áudio dos amigos, né? E aí, cara, isso pra fazer vídeo, às vezes não é legal. Entendeu? Não é legal. Então, assim, esse é um dos motivos que eu tô querendo fazer no PC, porque aqui no PC não tem problema nenhum. Você ouve os caras normal, tranquilo, padrão. Então, assim... É diferente, querendo ou não, sabe? Tem crossplay no jogo também, então é mais tranquilo. Você não fica sem sala, igual nos outros CODs. Isso... Então... Sei lá, velho. Acho que vai ser uma boa fazer essa migração de leve aí, mas eu quero deixar claro, novamente, não vou parar de jogar no console. Entendeu? Nem posso. Nem posso, velho. Porque, assim... Eu gosto pra caralho. Eu gosto muito mais de jogar no controle. Mas, assim... Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Vocês estão reparando na minha mira o tanto que é lixo no PC? Não sei se vocês estão reparando o tanto que é lixo no PC, velho. Mano, minha mira é muito lixo, velho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Mas, velho, é basicamente isso aí. É basicamente isso aí. Vamos fazer um grindzão. Inclusive, eu vou... Eu vou pedir umas dicas pro mobilete, que o mobilete, mano... O cara é pica no PC. O cara é pica. E ele desenvolveu um treino lá, muito louco. Tem todos os esquemas. Aí eu vou fazer esse treino dele aí. Se eu for notando muita diferença, de repente eu até trago aqui pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como é que é, saca? Mas, mano, o moleque tem a mira afiadíssima, velho. Afiadíssima, velho. Aí, se tudo der certo, eu vou tentar ficar com a mira igual a dele, mano. Nossa, olha isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou trocar de classe. Pera aí, que essa classe não tá... Tá me favorecendo esse trem, não, velho. Jogar de termal, com a mira cagada assim, não dá muito certo. Tem um louco aqui. É nóis. Tem mais ali? Não tem, né? Cara, gostei desse mapa, velho. Gostei desse mapa. Gostei desse mapa da hora. Mas, cara, me fala o que vocês acham aí dessa ideia de fazer essa migração pro PC. Quero saber a opinião de vocês. Porque eu sei que muita gente joga no console. Talvez algumas pessoas não gostem por sei lá que motivo. Vai entender, né? Mas comenta aí pra mim. É nóis. Tamo junto. Tô com uma casona de secundária aqui. Mano, essa AK não tem recoil, velho. Classe de quem? Do mobilete também, né? Vício. Classe do mobilete. A AK sem recoil, velho. Chega a ser bizarro jogar com esse trem. Eu vou testar ela no... No Warzone depois. Testar essa classe aqui, justamente. Porque no Warzone eu não costumo jogar muito de... De car, né? Não costumo jogar de car, não, no Warzone. Aí... É isso. É isso, basicamente, o vídeo de hoje, cara. Eu tô tentando dar uma... Tentando dar uma embrasada aqui. Mas tá difícil, velho. Tá difícil, tá foda. Não consigo jogar no PC, mano. Olha isso, cara. Tu é doido, mano. Morri pro cocô SOS, velho. Caraca, velho. Ali. Sai daí. Boa. Tamo junto. Nem vi esse cara. Cara, uma das vantagens maiores que eu vejo aqui no PC é o FOV, velho. Na moral. Ô, jogar FPS com FOV é outra vida, mano. É outra vida, velho. Eu não sei por que eles não implementam isso no videogame. Os caras vêm com desculpinha de... Ai, eu desempenho. Eu desempenho. Não sei o quê. Desempenho. Eu desempenho. Falando que o bagulho não vai aguentar. Mas tem uma porra de um... Não é perk, né? Tem um equipamento. Como é que chama aquilo? Tem uma vantagem que aumenta o FOV. E aí? E aí? Porque eu não tenho essa opção nativamente. Não faz o menor sentido, velho. Acho que passou dessa época já, velho. Dos caras melhorarem esse bagulho aí. Não entendo. Alguns FPS tem, né, pô? O BF sempre teve. Só o código fica com essas viadagens aí. Infelizmente, né? Mas, porra, quanto que eu tô nessa partida? 15 kills, mano. Ô louco, bicho. Tô com 15 kills, viado. Não esperava por isso, não. Achei que ia estar com a 5. Tu é doido jogando no PC, velho. Tá até bom. Eu vou... Mano, eu vou fazer um treino tão violento, velho. Vou fazer um treino violentíssimo. Eu só não tô jogando muito por causa da quarentena. Eu já expliquei pra vocês num vídeo passado aí. que, mano, não tô com as morais de jogar na quarentena, não. Tô jogando bem pouco. Então, assim, não sei. Não sei se eu vou melhorar agora nesses primeiros dias, não. Acredito que não, viu? Justamente porque eu tô sem tempo pra ficar treinando. Mas, cara, depois que passar essas tretas todas aí, que eu voltar pra minha rotina normal, o bagulho vai ficar louco, velho. Inclusive, deem sugestões de vídeos aí que vocês querem ver aqui no PC. Principalmente uns de zoeira, que eu tô dando preferência pra zoeira. Porque é mais gostosinho fazer uns vídeos de zoeira do que jogando sério, sabe? Bem mais tranquilo o vídeozinho de zoeira. Eu tô com algumas ideias aí que eu vou trazer essa semana. E aí, vocês deem outras ideias também, por favor. Beleza? Nossa, tem um cara aqui. Eu não vou tretar com ele, não. Porque vai ter outro aqui, ó. Um aqui. Oh, fechou a porta por quê, meu filho? Boa, time EIT. Tamo junto. É, nois, galera aí. Então, o trem que eu não sei fazer aqui é puxar a mira e a respiração ao mesmo tempo. Porque você tem que apertar o shift esquerdo que você corre. Mó bizarro, mano. E puxar assim, ó. Eu tenho que acostumar a fazer isso. Fiquei querendo ou não. Não sei se tem necessidade, na verdade, né? Porque no PC é tão mais fácil de mirar. Mas, gente... Eu sou uma merda no PC, velho. Eu sou uma merda no PC. Eu vou tentar melhorar. E é basicamente isso aí. Comenta aí pra mim se vocês querem mais vídeos no PC ou no console. Eu sei lá. Comenta qualquer coisa aí. E é nóis. Tamo junto. Valeu, farô. E fui. E aí E aí E aí